Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindo ao Good Vibe Games e hoje eu tô aqui em carreira solo pra comentar com vocês a atualização de Cavaleiro do Zodíaco. O vídeo não tá aqui hoje, mas se ele tiver, sem ninguém falar pra você. Se inscreve aqui no canal, dá um like pra gente no vídeo que isso daí ajuda demais, sigam a gente nas redes sociais lá no Facebook, no Instagram, acompanhem nossas lives lá no Roxinho e é isso daí, produção, vinheta! É isso daí, time, o salve de hoje vai pro Diego Mendes. Parceiro, muito obrigado aí pelos seus comentários e pela força que você tá dando pra gente aqui no canal. Isso daí significa muito pra gente, é o que dá força pra gente continuar seguindo aqui na luta no YouTube. Muito obrigado mesmo, brother. E agora, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aqui do banner da semana. A gente tá com a opção aqui de Atena e de Artemis. Dois SSs excelentes, a gente tem review dos dois personagens aqui no canal. A Atena acabou de chegar com o reparo de armadura aí que tá deixando ela ainda mais forte. E Artemis é um personagem muito versátil, tanto no modo vídeo quanto no modo caça, ela tá muito forte. Ou seja, se você não tem nenhum desses dois personagens, são personagens que vale muito a pena você ter na conta e fortalece demais. Agora é claro que tá chegando muita coisa, a gente tem o Doku Divino já no servidor chinês, a gente tem o Shura Tsapuri que já está no servidor de teste e a gente tem gatinho na primeira ou segunda-feira do mês. Ou seja, esses dois personagens são excelentes, mas segura o seu recurso porque tem bastante coisa pra fazer. Como mencionado aqui, o gatinho da fortuna tá chegando no dia 4. Esse daqui é o melhor evento pra você conseguir dar uma multiplicada aí nas suas gemas. A gente tem um evento aqui de micro pagamento, que eu acredito que deve ser só pra quem caixa no jogo. E o segredo de Palmyr. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa divertida aí, dessa vez nesse evento do Mu aí, porque nunca dou sorte. Aqui é o evento maroto aqui das 12 casas de Zodíaco, são missões simples que a gente tem que fazer. O Doku de Libra, com armadura divina, ele já chegou aqui nos duelos sagrados, ou seja, a gente já consegue testar o personagem, já testou aí algumas vezes lá no servidor chinês. Logo logo a gente traz um vídeo pra vocês testando ele aqui no global. E o registro do santuário, aqui é o evento onde você consegue ir até certo ponto sendo free to play, e depois você tem que caixar ali pra retirar um livrinho. Fora isso, eles deram uma mudada aqui no cenário do jogo, eu gosto quando isso acontece, tem umas artes aqui que são bem bonitas, e eu achei que ficou bem legal. Como sempre, vamos conferir aqui o que chegou pra mim no correio. Resgatar aqui os meus 200 diamantes de manutenção, e vamos dar uma olhada aqui no que mudou na nossa festa do castelo. A gente tem o segredo de Palmyr, é um evento que eu não tenho muita sorte, confesso que eu não consegui tirar absolutamente nada de bom, desde que esse evento começou a vir pra gente. Fragmento de livro azul, aí foi a melhor premiação que eu ganhei até hoje. Temos aqui um evento de despertar armadura, onde a gente vai conseguir resgatar essa chavinha aqui por acesso diário. Tem uma restituição aqui pra quem for abrir reparo de armadura, com algumas premiações do Orfeu. Aqui é o evento das 12 casas, galera, isso aqui são missões simples, aconselho vocês fazerem todo dia, por mais que a premiação seja pequena, são essas migalhas aqui que fortalecem a sua conta. Aqui é aquele eventinho cachado de recarga, você precisa fazer aqui 5 compras pra tá conseguindo retirar a premiação final, que no caso aqui é um volume de habilidade da Artemis ou da Atena. Aqui tá escrito que pode rolar o Aldebaran Divino também, mas eu só comprando aqui pra ter uma certeza, porque a tradução aqui de vez em quando é uma falhada. Vamos ter que esperar aí o pessoal comentar. Comenta aqui embaixo se você for comprar esse pacote, se você pode conseguir pegar o Aldebaran, ou ser só a Artemis e a Atena mesmo. Em pole da gema astral, galera, se vocês forem atirar, com certeza vale a pena vocês pegarem as gemas temporárias. Eu não aconselho vocês gastarem gemas de invocação com Cosmo, nem com Pedra de Reversão de Personagem, a não ser que vocês precisem muito. 9 gemas de invocação aqui por 30 poeirinhas douradas. Galera, vale a pena, só que você tem que estar com bastante recurso, tá? Não é o meu caso no momento, eu vou acabar resgatando aqui somente o meu livrinho azul por enquanto. 25 gemas de invocação por volume de habilidade. Compensa demais, aconselho vocês a focarem no Evil Saga, ou no Chacaréa Chique, que são dois personagens excelentes depois do reparo de armadura, e que é o volume de habilidade deles sendo comprado aqui, ajuda bastante na progressão do personagem. E Lua, Fantasma, galera, a restituição para a invocação na Artemis e na Atena, aconselho vocês sempre manterem 40 por dia, é a melhor restituição que você consegue pegar, tanto em relação à gema de invocação, quanto a fragmento do personagem. Total de gastos, a gente não coloca dinheiro na conta, mas pra você que coloca dinheiro na conta, 60 mil cupons aqui, vai te dar direito a um livrinho azul e o Murmuro dos Deuses, é uma premiação muito boa. Ecos da Ruína Época, galera, aquelas missões fáceis com premiações chumas, mas que fortalecem a nossa conta. Não deixem de fazer isso daqui todo dia, viu gente? Ajuda demais. Ora, isso a gente tem aqui o Registro do Santuário, aquele evento onde a gente consegue fazer algumas etapas sendo free to play, a gente consegue pegar até essa caixinha aqui, mas pra pegar um livrinho azul, tem que fazer três compras, a gente não coloca dinheiro no jogo, então a gente fica só olhando pra esse livrinho azul aqui, pensando se um dia der um bug, e ele vir parar na minha conta. Galera, essas foram as notas de atualizações da última semana aqui de setembro, eu espero que vocês tenham gostado, deixem aqui no comentário se vocês estão hypados pro Libra, ou se vocês estão mais hypados aí pro Shura Tsapuri, ou então se vocês vão acabar atirando aí na Artemis e na Atena. Não esqueçam aqui no nosso recadinho padrão, se inscrever aqui no canal, de dar um like pra gente, porque isso daí ajuda bastante, sigam a gente nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, acompanhem nossas lives no Roxinho, e eu vou ficando por aqui. Até mais, galera!